Amigos do Portal JC 24 Horas, nós estamos aqui com a Fabiana e com o Frei Cláudio, que estão nos últimos preparativos para o grande festejo do bairro Alto da Cruz. Nós vamos saber como é que estão os trabalhos visando essa grande festa religiosa, que já faz parte do calendário florianense. Frei Cláudio, como é que estão os preparativos? Bom dia! Bom dia, meu irmão! Nós estamos, assim, já preparando o nosso festejo do Alto da Cruz, que já está praticamente tudo encaminhado, convites, programação. Agora é só divulgar o nosso festejo, que começa no dia 22 e vai até o dia 3 de maio. Começa 22 agora de abril até 3 de maio. E aí nós queremos convidar todos para participar desse momento religioso, desse momento de festa, que o festejo do Alto da Cruz tem uma tradição também aqui em Floriano. E ainda mais que agora que nós estamos nessa preparação para a grande construção da grande igreja do Alto da Cruz, do santuário do Alto da Cruz. Então esse festejo desse ano é um festejo muito especial. Primeiro porque nós estamos refletindo sobre o protagonismo do leigo na nossa igreja. Vai ser um dos... é o tema central do nosso festejo. E dentro do nosso festejo nós vamos ter essa programação religiosa, mas também vamos ter a programação social, onde nós vamos ter a oportunidade de nos confraternizarmos, de comer uma comida típica, de escutar uma música bem agradável, lá no largo da nossa igreja do Alto da Cruz. Então a gente convida todos para participar desse momento de fé, de esperança, de alegria para a nossa cidade floriana. Paz e bem!